Pessoal, já vou direto ao assunto hoje, até porque ontem nós tivemos aqui o Kaique Aguiar, filho do Kaique Aguiar, do Carlinhos Aguiar, e quem acompanhou a live de ontem entendeu e viu o que realmente aconteceu, até porque eles vieram, enfim, falaram sobre a questão do processo em que a Mara Maravilha que entrou com o processo contra o Carlinhos Aguiar, e aí ontem o Kaique veio justamente explicar o qual o motivo. Como o pau que bate em Chico bate em Francisco, eu acho que a ética do jornalismo também, e esse papel a gente pode realmente desenvolver, porque é o que eu atuo há 25 anos, a gente também sempre tem que ouvir o outro lado e abrir também o outro lado quando quer a resposta. Então eles me procuraram ontem, dizendo, o casal, tanto a Mara quanto o Gabriel, me procuraram, dizendo que queriam responder sobre todas as histórias que o Kaique conversou ontem com a gente e trouxe de subsídio aqui também. Então hoje nós vamos receber aqui o Gabriel Torres, que é esposo da Mara também, meu querido Gabriel, querido, seja bem-vindo, viu? Obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui com você, porque você é um grande amigo, principalmente aqui no link também, por esse espaço. de resposta, esclarecimentos dessa situação, que eu não sou acostumado, né? Que realmente me abalou emocionalmente muito, mas agradeço até porque eu estou aqui aos domingos na Record com o Canta Comigo, né? O adulto e o Tim já estão na minha quinta temporada, então eu fico muito feliz de estar aqui com você, viu? E também o doutor Gil Hortuzal. Exatamente. Hortuzal ou Hortuzal? Hortuzal. Hortuzal. Hortuzal estaria errado ou não? Sim, fala sim, lógico, é porque é meu nome, é Hortuzal e ponto final, não é? É, estaria errado, Hortuzal sim, estaria errado. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui conosco e até para a gente poder entender tudo o que está acontecendo na vida do casal. Ontem, o Kaique Aguiar esteve aqui, em primeiro lugar, não entendendo muito bem qual é o motivo desse processo, inclusive o porquê vocês, porque não é um processo que, na verdade, não tem nem ali uma... Uma sentença. Não é uma sentença e também não tem, quando a gente coloca um valor no processo, não tem uma indenização, não é um processo indenizatório, enfim. Não tem sentença. Não tem absolutamente nada. Exatamente. Doutor, o que aconteceu? Bom, Felipe, primeiro, um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Queria muito te conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Você é uma pessoa, um profissional exemplar. Muito obrigado. E esse direito de resposta, para nós advogados e para todos os profissionais que têm que dar uma resposta técnica, precisa ter profissionais da sua envergadura, do seu naipe. E eu falo isso de coração. Nem todo mundo a gente tem que falar que gosta para fazer moral. E você, eu falo realmente porque eu tenho uma admiração, acompanho o seu trabalho, advogo para vários artistas, né? Que legal. Para várias influências, já viram, vim aqui com outro apresentador. Então eu agradeço. Qual foi o outro que você veio? O Baldi. Ah, o Matheus Baldi. Vim com a Pétala, Barreiras, o Caianca, com a mãe dela. Eu advogo para a Antônia Fotoguer. Ah, mas você ainda advoga para a Pétala, enfim. Nossa, que mal escolha. Mas tudo bom, mas tudo bem. Não, eu vou falar mais então. Vamos ver os seus comentários. Dai McCarty. Ah, não. Você sabe que a Dai, eu ainda gosto da Dai? Sério? É, porque eu acho que ela rasga o verbo, entendeu? Então a Dai, eu acho ela mais interessante. Eu fui para a Europa em dezembro, vou roubar um pouquinho do seu espaço, exclusivamente para atendê-la. Uau, que legal. Está na ingressa. A Fábia de Oliveira, ela fez uma matéria sobre isso. Fiquei uma semana à disposição da Dai McCarty na Europa, uma coisa sinistra. Cheguei em Paris, depois ela falou, pega o avião para Bruxelas. Cheguei na madrugada, ela falou, vai o motorista da Sérvia te buscar, não fala inglês, não fala nada, depois um russo me levou para outro lugar, depois eu fui para a Holanda. Eu falei, cara, para que tudo isso? Nós, você estava achando que você estava indo para o albergue, sabe? O filme, você falou, eu vou ser morto no final, né? Não, mas eu achava que ia morrer. E eu estava disposto a morrer. Você estava disposto, né? Mas a Dai não vai fazer isso comigo. Entendi. Fora a Dai, o Tiago Ramos. Tiago Ramos, nós, você também... Você não está sabendo escolher muito bem. A Lisiane, essa foi minha... Não é que eu não estou sabendo escolher muito bem. A Lisiane deu uma entrevista numa rádio no Rio e perguntaram para ela, quem quer ser o advogado? Ah, eu fiz a Antônia Fontenelle. E aí responderam para ela que esse advogado não deve dormir. Então, assim, antes eu trabalhava 24 horas por dia, agora eu trabalho 36 horas por dia. Depois da Antônia. Depois da Antônia. Entendi. A Antônia é a cliente que tem mais processos, mas é uma... É a lei de... Nossa, a lei de Fontenelle. Mas eu queria advogar para você. Vamos aos fatos. Porque eu não misturo clientes. Ah, então está bom. Está bom, estou à disposição. Vamos aos fatos. Imagina, vamos aos fatos. O que aconteceu efetivamente com Gabriel e Mara? Deixa eu só iniciar aqui, Gil, rapidinho, Fê. Pedi essa licença. Porque eu acho que isso, até então, eu não tinha nada a ver com nenhuma desavença profissional de ninguém. Sabe? Da Mara, o que acontece no trabalho dela, resolve no trabalho dela. Enquanto está no âmbito profissional, cada um resolve o seu. Mas eu fui colocado diante dessa situação e eu também fiquei com medo. O que poderia acontecer? Essa situação poderia ter me prejudicado com as palavras que ele disse, sabe? Até certo momento. Então, recapitulando tudo, conforme foi dito, eles recapitularam a história. O Sr. Carlos, ele começou lá na emissora, né? Lá atrás também. Marcinha, você tem aquela pauta de ontem? É, porque daí eu acho melhor para a gente ir acompanhando que nem ontem eu fiz com o menino, com o Kaique. Até então, eu não tenho nada a ver. Mas logo lá no início, conforme relatou a minha esposa, né? Sobre toda a história. A minha saudosa sogra, que hoje não está mais aqui, deu várias oportunidades para ele no Show Maravilha, na época que a Mara fazia, né? Que era um programa de muito sucesso. E ela deu várias oportunidades para ele estar indo lá cantar. Para o Carlinhos Aguiar. Ele cantou muito lá. Enfim, passou-se todo o tempo. A minha esposa teve um período que ela saiu da emissora e voltou para outro tipo de programa. Depois desse tipo de programa, ela foi chamada para ser stand da Patrícia. Ela não foi chamada para fazer rodízio ou para entrar no lugar de ninguém. Ela foi chamada para ser stand da Patrícia. Nos pontinhos. Nos pontinhos. Ainda quando a Patrícia não apresentava o programa Silvio Santos. Ainda quando não apresentava o programa Silvio Santos. Ela foi chamada para ser stand e ela iria às vezes. Enfim, tá? Ela como stand. Ela não foi para pegar o lugar de ninguém. Ela sentou no lugar de todos. Não no lugar só de uma pessoa. Certo? Então, passou-se toda a história ali. Ela também recebeu dentro dessa dinâmica que eles alegam. Ah, é porque você ia lá e falava que ia pegar meu lugar. Felipe, como a gente tem poder para chegar em uma emissora e pedir a cabeça de outro funcionário. Ela funcionaria tanto quanto. Ela não tinha nenhum cargo de diretora. Ela não tinha nenhum cargo acima que não fosse igual o dele. Então, como é que ela iria pedir algo? As pessoas acham que é fácil. Ah, eu vou falar com o Silvio Santos. E fala? Não. Então, dali, criaram uma rusga profissional que eu, até então, não tenho nada a ver. Eles estavam resolvendo lá no programa. Enfim, aí aconteceu a demissão do Sr. Carlos. Só para que o público entenda. Vamos lá. Mara Maravilha envia notificação judicial a Carlinhos e Kaique Aguiar. A discussão entre Mara Maravilha e Carlinhos Aguiar ganhou mais um capítulo. Na última semana, o humorista e seu filho, Kaique Aguiar, se revoltaram com uma notificação extrajudicial pedindo esclarecimento por parte da cantora. Entretanto, a situação consegue piorar ainda mais. E Mara já considera pedir uma medida protetiva contra o pai e o filho. Por quê? Vou resumindo. Porque eu estou contando essa história um pouco mais de detalhe, mas vou resumir e vou chegar a esse ponto. Até então, não tinha nada a ver. Ele foi demitido a primeira vez, a empresa tem os seus motivos, enfim, que não tem nada a ver. Que ele estava, começou a atribuir em algumas matérias. Primeiramente, a primeira matéria foi pelo site do Awol, que a gente tem todo adatado. Abre aspas a fala do Carlos Aguiar. A Mara não é boba. Ela começou a ir ao Jaça e fez a cabeça do Silvio. Primeiro que a gente foi no Jaça, uma vez a Mara nem do SBT estava mais. E a gente nunca encontrou o Silvio no Jaça. Tá, mas é o seguinte. Vamos chegar lá. Ontem o Kaique disse, mas vamos aos fatos, espera aí. Ontem a Mara disse, ontem o Kaique disse o seguinte aqui. Que a Mara comentou no SBT que ela tinha sido agredida pelo Carlos Aguiar. Fisicamente? Fisicamente. Ela chegou e falou assim, eu fui agredida por ele. Inclusive, isso foi parar na diretoria e tal. Pediram as imagens das câmeras e isso não foi comprovado, doutor. E aí? Não, não, não. Não foi comprovado nada em juízo. Mas é o seguinte. Ela teve essa situação da praça. O doutor está aqui também. Essa situação da praça, eles estão pregando a versão deles. Não que a versão deles seja a verdade do que foi acontecido. Mas ele agrediu a Mara? Ouve. Vamos chegar lá. Ela passou pela praça. O Lucas, que ela também tem uma amizade com o Lucas Veloso. Ele assinou pra ela. Filho do Shaolin. Ela já tinha ido visitar o Lucas. Ele fez um asseno pra Mara. A Mara foi cumprimentá-lo. Segundo o que ela me passou, ela foi cumprimentá-lo. Ela já foi interrompida naquele momento de cumprimentá-lo. A situação até mesmo que eles falaram aqui. E já iniciou-se uma discussão. Porque já estavam tentando pautar ele pra um programa do dia seguinte, que era o das três pistas. Ela foi cumprimentá-lo, Fê. E aí, como ele disse aqui ontem, o Kaique, que já iniciou uma discussão. E dentro dessa discussão, o que será que ela escutou? Que palavras que ela deve ter escutado? Pra que ela se sente ofendida. Sim. Qual a palavra que ela escutou que ela fosse ofendida? Que ela foi reportar a situação. O que ele falou? Então, alguma coisa o Kaique não contou aqui ontem que aconteceu? Ele contou que teve uma discussão, mas ele não deu riqueza de detalhes. Que ela se sentiu ofendida. A agressão, em momento nenhum, ela falou que ela foi agredida fisicamente. A agressão, ela engloba um monte de coisa. Um monte de situação. A gente não pode aceitar uma mulher ouvir certas palavras e ficar quieta. Sente, emocional da gente sente. Sim, isso eu entendo perfeitamente. Mas do que ele xingou? De repente, o que ele proferiu pra Mara? É isso que eu quero saber. Quais foram as palavras que, de repente, ela se sentiu agredida? Isso, Fê. Ela vai levar a juízo. Ela vai levar a juízo pra esclarecer esses fatos. Você já sabe, doutor? Ele já sabe também. Então, assim, tá sendo pregada apenas uma versão e dita como verdade. Entendeu? E aí, depois daquilo tudo, depois dessa situação, continuou-se, ele dizendo aí, passou o tempo de tudo isso, ele foi demitido pela segunda vez. Nessa segunda demissão dele, ele fala com claras palavras que ele sabia porque ele tinha sido demitido. Pela pandemia, pela dificuldade financeira que a emissora vinha passando, enfim. Depois disso, teve várias outras participações dele em vários programas que ele começou a atribuir essa demissão dele à minha esposa. À minha esposa. Só que não só isso. Que nem foi dito aqui. Ah, porque quando perguntavam pra ele, eles perguntavam em entrevistas, perguntavam da Mara. Não perguntavam sobre o meu filho. Não citavam o nome de filho nessa situação. É como você falou ontem, Felipe. Fala da gente. Dá zero pra gente. Fala o que for pra gente. Mas não cita o nome de quem não tem nada a ver. Porque nesse momento foi onde eu falei, opa, tá me colocando diante da situação. Que diz o seguinte, a primeira aparição dele. Depois da segunda demissão. Abre aspas. Tudo que você faz de ruim na vida, alguém paga por aquilo que você fez. Pode ser você mesmo ou pode ser um ente querido. Felipe. Eu, como pai, de que forma o ente querido da Mara poderia estar pagando? Eu tremo com essa situação, porque de que forma ele poderia pagar? Um ente querido, como é que a gente paga qualquer situação dos outros? E aí não parou. Não parou. Se eu tivesse em outro programa, em outro podcast, se eu tivesse feito a coisa pegar fogo, ela não estaria com essa criança. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Felipe, eu, como pai, vai se agregando. E a gente nunca falou nada do Carlos. Nunca falamos mais nada dele, nenhuma declaração sobre ele. Continuou. Aí ele foi e falou, nota zero para a Mara. Até aí, está falando dela. Até aí eles tiveram as desavenças profissionais dele. Eu não tenho nada a ver, tá? Se soubesse que essa mulher fosse zero, zero para a Mara. Aí o último onde a gente decidiu entrar com esse processo totalmente legal, porque eu acho que a justiça é a melhor forma de dar o veredito final. O que pode ser feito, o que pode falar, o que não pode falar. Foi recente, no mês de março, que ele falou no podcast Salada Cash. Se eu fosse um cara maldoso, a Mara não teria esse filho hoje. Mas é que daí ele conta outra coisa. Em uma entrevista à colunista Fábio Oliveira, do portal Metrópolis, o advogado Gil Hortuzal contou que a compositora ficou abalada com a exposição da ação judicial. Abre aspas. Ela não queria que o processo viesse a público. Tanto é que a interpelação judicial foi ajuizada em 25 de abril e ninguém sabia. E não as par... A não ser as partes envolvidas e seus respectivos advogados explicou. Conta um pouco disso para a gente, doutor. Felipe, acontece o seguinte. Essa animosidade entre o Carlos Aguiar e a Mara já perdura anos. Diante de toda essa situação, é. Eu não sabia. Eu não sabia. Sou advogado da Mara já há muito tempo. Não sabia. E um dia, a Mara, em abril, começo de abril, a Mara me chamou e falou, Gil, eu queria jantar com você, eu e o Gabriel, e ter um assunto delicado para falar. Quando eu cheguei na churrascaria, a Mara estava tensa. Falou, não consigo comer. Está acontecendo uma situação. Está me deixando bastante abalada. Eu falei, Mara, o que aconteceu? Ela falou, olha, o seu Carlos Aguiar vem constantemente me atacando na mídia, em podcast e tal, tal, tal. Aí, só uma pausa, Gil. Enquanto falando dela, profissional, é uma coisa. O que estaria trazendo desconforto para ela e para mim foi ele citando o meu filho. Toma uma água, toma uma água, toma uma água e deixa o doutor falar que ele vai explicar. Bom, o que acontece? Vou olhar para lá, né, Felipe? Para onde você quiser. Eu acho que eu não sou tão feio assim. Vou olhar para lá e para o Felipe. Tá bom. Aliás, quem não conhece ele pessoalmente, eu faço favor de conhecer. Eu achava que você era menor, que você era um cara mais minhonzinho. Você é um cara de presença, imponente. Muito obrigado, imagina. Não dá de para puxar o saco, não, de verdade mesmo. Quem me conhece sabe disso. Eu vou contratar você. Vai lá. Beleza, ótimo. Fechou o contrato. Bom, essa animosidade já vem há muitos anos. E quando eu cheguei na churrascaria, o Gabriel e a Mara, a Mara realmente é abalada. A Mara, eu como a conheço pessoalmente, me tornei amigo deles, a Mara, eu vi que ela realmente era verdade. E a hora que ela falou, Gil, assiste esse vídeo. E era o vídeo do Carlos Aguiar, falando que se ele quisesse, ele teria prejudicado a adoção do Miguel, pelo Gabriel e pela Mara. Eu falei, mas por que ele está falando isso? Ele falou, não, não está falando isso. Ele já falou disso no programa do Silvio Santos, outra coisa. Me xingou no programa do Silvio Santos, ele falou na Luciana Gimenez, falou não sei onde, não sei onde. Eu falei, poxa vida, isso não pode. Eu falei, quando que foi essa gravação? Ela falou, em março, agora. É, porque parece que existe, não sei se isso, você pode até me corrigir, porque você é um advogado. Pois não. Caso tenha um problema judicial, fica mais difícil o processo de adoção. Então, vamos falar, adoção é muito importante. Adoção é uma atitude nobre de afeto, de amor, de contribuição ao mundo. Adoção é muito nobre. E é um processo difícil. E eu sei que a Mara e o Gabriel passaram por esse processo por anos, acho que três ou quatro anos. Quando eles entraram com o processo de adoção, o Miguel não tinha nascido ainda. Então, é um processo difícil. E eles ficaram... Totalmente legal. E sigiloso. Tem que ser... Um trabalho foi feito. Trabalho com assistente social, com psicólogo. Fizeram o curso obrigatório para poder adotar. Não sabiam quem era a criança que eles iriam adotar. Então, tudo isso mexe. É o que você falou ontem na entrevista. Pode mexer com você, xingar tudo. Aí você segura a bronca. Agora, se falar doente querido seu, opa. Mexeu com meu filho, eu não meço consequências. E foi isso que a Mara falou. E o que nós vamos fazer aqui? Eu falei, Mara, eu acho que não era interessante dar publicidade a isso. Vamos interpelar ele judicialmente, para que ele explique em juízo. Só isso. Não é uma ação que vai ter sentença nem nada. É um direito que você tem de que ele explique e pare de falar sobre você. Mas nós não vamos impedir que ele seja impedido de falar. E muito menos que tenha uma retratação ou uma indenização. Ok. Ele deu uma explicação. Quando ele deu essa explicação, óbvio que não convenceu a Mara nem o Gabriel. Porque a impressão que dá é que o embrólio todo começou ali na Praça de Alimentação do SBT e não foi. Isso começou lá em 2018. E o Gabriel fez um comentário muito interessante. A mãe da Mara, que dirigiu o programa dela... Marileide, conheci inclusive. Ele te conheceu. Ela que deu as primeiras oportunidades para o Carlos Aguiar no programa dela. Ele cantava no programa dela. Tinha um apreço por ele, uma consideração por ele. Então, ela ficou muito chateada porque tem uma história de vida entre eles. E aí, ela falou, Gil, vamos entrar com interpelação. Por uma coincidência, uma ironia do destino, a Mara foi internada com problema de saúde, obviamente. E aí, o Kaique fez esse comentário nas redes sociais. A Fábia jogou isso na matéria dela, no Metrópole. E aí, acabou que, tomando a mídia, isso viralizou. E aí, o Gabriel se manifestou e o Kaique sentiu as dores do pai. E a coisa tomou uma dimensão que nós, como advogados, não importa o que aconteceu ali. Já tínhamos previsto que a interpelação judicial era só para dar subsídio a uma queixa-crime de difamação. Ok.